O Justiça Eleitoral na TV conversa agora com a nova diretora-geral deste tribunal, Andréa Campos, que já ocupou esse cargo entre os anos de 2008 e 2010 e agora retorna a essa função. Como é que é esse retorno, diretora? A expectativa é muito boa, foi uma função que eu desempenhei por dois anos e graças a Deus tivemos muito êxito na gestão do desembargador Expedito e agora chegamos para contribuir com a gestão do desembargador João Rebouças. Assumindo assim pela segunda vez, tudo se torna mais fácil? Se torna mais fácil porque conhecemos a casa, sabemos a tramitação dos processos, como se dá uma eleição. Então é bem mais fácil, nesse período agora que é um período de eleição, a proximidade da eleição, é mais fácil por ter a experiência anterior. O que faz, quais são as funções principais do diretor-geral da casa? O diretor-geral da casa administra toda a instituição, seja a sede, temos o centro de operações da justiça eleitoral e também o fórum da capital que está com servidores que cuidam também de lá. Tem também a questão dos servidores que estão nas zonas eleitorais. Então há um processo de trabalho tanto com os servidores que estão na sede como também nas zonas eleitorais. E a parte da direção-geral é justamente coordenar todo esse trabalho, trabalhar junto com os secretários, os coordenadores e desenvolver um trabalho em conjunto para que o tribunal cresça, para que o tribunal venha a desempenhar suas funções da melhor forma possível. O diretor-geral também participa de todas as sessões? O diretor-geral também é o secretário das sessões. Ele pode ser substituído por seus substitutos que são secretários. Pode ser o secretário de judiciário, de administração ou outro secretário. Nesse caso, de que forma atua o secretário? O secretário atua na seguinte forma. Ele faz a redação da ata, ele assessora o presidente no momento em que está havendo a sessão plenária, alguma questão de regimento interno, por exemplo, que haja dúvida, ele pode requisitar do secretário da sessão essa questão para que seja consultado. Matérias administrativas também que são tratadas na corte. Ele consulta o diretor-geral, que é o secretário da sessão, sobre aquele assunto. Então é uma forma de assessoria do presidente. O diretor-geral, ele tem mandato assim como a gestão da presidência? Não, o diretor-geral ele não tem mandato. O diretor-geral ele exerce um cargo em comissão, é demissível adinunto. Então o geral, em forma geral, é que o diretor-geral ele permaneça durante a gestão do presidente, mas nada impede que ele passe para uma gestão futura. Isso fica a cargo do próximo presidente, do diretor-geral permanecer ou não. Nessa sua gestão, existem prioridades, assuntos que ficaram ainda incompletos ou que não puderam ser resolvidos ou executados na gestão passada e que agora vão ser retomados? Temos, temos muitas prioridades. A principal prioridade é a satisfação do servidor. O servidor motivado, o servidor ele vai trabalhar com satisfação, ele vai contribuir para que o tribunal cresça. Esse é o principal, a principal meta administrativa. A meta da presidência, a principal meta é a biometria. Fazer o processo de revisão biométrica em todo o estado. Outra meta da presidência é a construção de cartórios no interior. Temos oito pedras fundamentais que foram lançadas e há processo de licitação dessas obras em andamento. Então, se Deus quiser, no próximo ano teremos várias inaugurações de cartórios eleitorais. Além disso daí, é colocar os servidores para pensar, para produzir e os projetos que eles apresentarem. A gente conseguir solidificar isso aí para que o tribunal ele cresça com a participação dos servidores. Ok, muito boa sorte. Então, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Confira quais são as zonas eleitorais responsáveis pelas atividades relacionadas às eleições 2012 no Rio Grande do Norte. Propaganda eleitoral no rádio e na televisão, segunda zona eleitoral. Propaganda eleitoral nas ruas, impressa em internet, terceira zona eleitoral. Registro de candidaturas, primeira, quarta e sexagésima nona zonas eleitorais. Também estão a cargo da primeira, quarta e sexagésima nona zonas eleitorais as atividades relacionadas às pesquisas eleitorais, prestação de contas de campanha, ações de investigação judicial eleitoral e ações de impugnação de mandato eletivo. A diplomação dos eleitos está a cargo da primeira zona eleitoral. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Lembrando que o Justiça Eleitoral na TV vai ao ar às terças-feiras, às nove da noite, e às sextas-feiras, às duas da tarde. A você que nos acompanhou, uma excelente semana. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto